A CIDADE NO BRASIL 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 O que é nosso, a Dona Maria, ou o altar do nosso Senhor do Alcestão, ou são os adultos. As senhoras, ao contrário, se estiveram a fazer um pequeno ensaio, que é praticado por esta tarde, eu quero que o Senhor diz-me o que é bom, porque a Dona Maria é tão bonita, não queres desejar o passo para pegar o inteiro, mas não fazer um exercício. A Dona Maria é tão bonita, que são os adultos, que estão, tenho o completo, o próprio jogador, o que é que é um seu, pastor Erdo. Isso é o que se torna a cura. O Dr. Duc, devemos respeitar o Dr. Duc, que a gente não tem a ser diferente. Não é o mundo bom. Então, o que é que a gente há, é a questão de um crime. O nosso envolve. Amém. Cantemos alegres que ressuscitou. Cantemos alegres que ressuscitou. Basta-se a graça, confesta a alegria. Desperta do que dá, o Senhor ressuscitou. Desperta do que dá, o Senhor ressuscitou. Jesus, nossa máscara, o nosso imorou. Cantemos alegres que ressuscitou. Cantemos alegres que ressuscitou. Cantemos alegres que ressuscitou. Amém. Amém. Cantemos alegres que ressuscitou, cantemos alegres que ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo e Espírito Santo, amém. Bendito seja Deus que vive no amor da Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Que Pai, Senhor, que tanto peça em si fortia de nós. Que Pai, Senhor, que tanto me reza em me driftar de alma de nós. Que Pai, Senhor, que tanto me reza em si fortia de nós. Que Pai, Senhor, que tanto me reza em si fortia de alma de nós. Que Pai, Senhor, que tanto me reza em si fortia de nós. Pai, Senhor, que tanto me reza em si fortia de alma de nós. Deus todo poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe-nos nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de Deus. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus do Espírito Santo, Amém. 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 Vós que estais à direita do Pai, temo-me a nome de nós. Só vós sejam santos, só vós sejam senhoras, só vós sejam ofícios de Cristo, com o Espírito Santo, a nós, Pai, Pai, Amém. O reino, exulta-se sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que alegando-se agora, por se ver instituído à glória da adoção divina, aguardo o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 e deem-se com os tempos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 para que não o quejas, mas se alguém pecar-se, nós temos o Cristo, o justo, o agarrado junto do Pai. Ele é a vítima da propícia salvo pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos e guardamos o seu matamento. Aquele que diz conhecê-lo e não olha aos seus homens é mentiroso, e a verdade que não está nele. Mas se alguém guardar a sua palavra, se nesse, o amor de Deus é perfeito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. ALELUIA 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 Segundo São Lucas, naquele tempo, os discípulos de Maús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do bão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se do meio deles e disse-lhe a massa e se deixam do rosto, espantados e cheios de medo, julgavam ver o Espírito. Disse-lhe Jesus, por que estáis perturbados? E por que se levantam esses pensamentos dos vossos corações? Vendo as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Que caio e verde, o Espírito não tem carne nem nossos, como o verde que eu tenho. E por isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e indignação, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhe-se. Temos aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, e o tomou e começou a comer diante de Deus. Depois disse-lhes, foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco. Tem que se cumprir tudo o que está escrito ao meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Abriram-lhes, então, o entendimento, para compreenderem as Escrituras e incisos. Assim está escrito, que os filhos haviam de entender, e os escritórios morrem, só que o ser e o que é. E o que havia de ser pregado melhor. E havia de ser pregado em seu nome, o órgão e o tempo e o perdão dos escritórios, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de todas estas coisas. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Meus irmãos, escutamos com o coração aberto a palavra do Senhor. na calma, na tranquilidade, que é possível, apesar de estarmos numa posição incómoda. Hoje, aqui, em Nossa Senhora, somos realmente uma Assembleia desinstalada para a Brina. Por isso, abrimos com o coração para ouvir o que o Senhor Jesus nos tem a dizer para aumentar a nossa fé, nossa esperança e o nosso amor. A leitura do Evangelho conta-nos que os cristãos, a começar pelos apóstolos, nunca fugiram às dificuldades do seu tempo. Os apóstolos, tendo sofrido um salento próprio de verem o seu mestre, hoje, dizia, o seu ídolo preso, morto numa cruz, os apóstolos, o grupinho primeiro do Senhor, transformou-se num grupo de gente desanimada, sem esperança, com muitas dúvidas. eu se bem represento com irmãos, hoje, os tempos em que nós vivemos. Também andamos todos a querer acreditar, a querer ter esperança, a querer achar sentido, mas as notícias, as leis, chamam-se as políticas, que o ambiente é de pouca esperança, pouca fé e alguma desilusão. Este é o futuro. E é precisamente neste ambiente que o Senhor aparece, que vai dizer, que a paz esteja convosco. Não te lhas medo, não veres que esteja convosco, e o povo ganhando, porque nós hoje estamos em Nossa Senhora do Almutão, em pleno Campina da Itália, das terras fronteiriças com a Espanha, onde Nossa Senhora Mãe de Jesus, que também, no princípio, esteve no centro da comunidade cristã, e a animou com a sua presença, com o seu jeito de mãe, e todos os cristãos, olhando para ela, sentindo-a viva no seu bem, tinham a certeza que o seu devido filho estava com ele, também aqui no povo ganhando, há séculos que se fazem esta experiência, precisamente no tempo da Pásco. é no tempo da Páscoa, depois de contemplarmos e assumirmos o Senhor, da sua paixão, da sua morte, através das muitas e lindas tradições religiosas das nossas aldeias, do povo ganhando, à imitação dos primeiros cristãos da primeira comunidade, salta para a rua, vem para o campo, à procura da pureza do mundo, e aqui, junto de Nossa Senhora, se proclama a alegria, a fé e a esperança. Isto é uma harmonia de Nossa Senhora em Espírito. Então, hoje aqui, nós todos cantamos bem e dissemos, Senhor Jesus, fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto. e esta prece que saia do coração de cada um de nós, que trazemos a paixão do Senhor nas nossas vidas, na nossa sociedade, nos nossos problemas, nos nossos problemas até pessoais e familiares, nas nossas dores e suficientes. Vivimos em Coréz, na minha semana santa, trazemos também hoje aqui, no ambiente da Pátua, e pedimos à Senhora, nossa Mãe, que nos revele do Seu Divino Filho, que Ele seja esta luz, a luz do Seu rosto que ilumina a nossa vida de esperança e de fé. Aqui, olhando para a Mãe, nesta linda imagem que os nossos antigos nos deram e que todos os anos vestimos de manto novo, simbólico, que representa a devoção de alguém e a doido em horas amargas, paixão e morte, foi à Senhora que pediu a esperança da ressurreição, da fé, do amor e, por isso, a vestiu nesta linda imagem. A ela, nós pedimos, segundo a tradição da liturgia, cantar o Doutor Areia. Senhora do Almo do Tão, eu queria me dar à sombra do vosso rosto, aos pés do vosso altar. Amém. creio, creio, é o sódio, Mário, 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 Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. creio, 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 Senhor Jesus Cristo, Filho, Inigénito de Deus, Nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus da Deus, nos amores, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, com confidencial, amém, por ele, todas as coisas foram feitas, e que o nosso abrigo, para a nossa salvação, do céu do céu e do céu, encarnou-o como Espírito Santo, no céu e de Virgem Maria, e o céu do céu do céu, também por nós foi precipitado, sob o céu do nosso ornato, para ser e foi sepultado, mas se tornou-o sem dia, conforme as escrituras, e subiu aos céus, com a sua felicidade, e reita do Pai, e não há de ver em sua glória, para os mortos, e os mortos, e o seu reino, que é o que dá o fim, creia-meis no Espírito Santo, Senhor, que dá-lhe, e proceda com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho, lhe é adrado e glorificado, que ele falou que os professos, creia-meis na humana santa, católica e apostólica, que o fé são o seu batismo, para a admissão dos pecados, e que a ressurreição dos mortos, e o que é o que há no reino, amém. Irmãos, Cristo ressuscitado, que está no meio de nós, mas também está como defensor, junto do Pai, a interceder pelos pecadores, do mundo inteiro. Voltou à confiança, passamos-lhe, na oração universal, que os seus fiéis sejam, testemunhas do Fernando, e ele oferece a cada homem, dizendo com alegria, Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem as responsabilidades maiores, e pelos povos que vivem os seus governos, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelos que não ousam querer na ressurreição de Jesus, pelos que contra o que for vergonha, negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Por todos nós aqui presentes no mesmo dia, pelos que se alvaram conosco na Santa Páscoa, e pelos que esperam a glória na glória eterna, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, nosso amigo e irmão, que pela vossa cruz e a ressurreição, cumprisse o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas aldados da palavra, no mundo onde nos enviais a trabalhar. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo de vida e de esperança, resucitamos, resucitamos, o Senhor, resucitamos, 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 aleluia, Ressuscitou, 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 aleluia. Os que choravam sinceros no pranto brilharam no sol dos corações. Todo homem cantar o seu triunfo ressuscitou, 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 ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. e vosso sacrifício seja aceito, por Deus Pai, todo poderoso. Deus vosso Senhor, vosso Senhor, vosso Senhor, para o recorrer-lhe-se, por nós, por nós, por nós, por nós. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, porque lhe destes tão grande felicidade, fazeis tomar parte na alegria eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade dos Espíritos. Amém. O Senhor esteja convosco, que lhe destes tão grande, corações ao alto, por nós, por nós, por nós, por nós, graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Máscoa, foi no ar. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, e ressuscitando, restouro a vida. Por isso, na plenitude da Áudria Pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa sombra. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O Cordeiro de Deus, proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. A CIDADE NO BRASIL 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 Piedade de nós, reino de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dói-nos a paz, Dói-nos a paz, Dói-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eis o 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 Senhor. Senhor, eis o Senhor. Senhor, eis o Senhor. Senhor, eis o Senhor, eis o Senhor. Senhor, eis o Senhor, eis o Senhor. A fonte do teu larro e ao partir do pão. Naquela madrugada, a quebra deu a luz, a vida recriada no corpo de Jesus. Jesus, a vida recriada no corpo de Jesus. Jesus, Jesus ressuscitado, conduz-me pela mão, a fonte do teu larro e ao partir do pão. Na fonte do teu larro e ao partir do pão. A fonte do teu larro e ao partir do pão. de amor, a fonte do teu larro e ao partir do pão. A fonte do teu larro e ao partir do pão. A fonte do teu larro e ao partir do teu larro e ao partir do pão. A fonte do teu larro e ao partir do pão. A fonte do teu larro e ao partir do teu larro e ao partir do pão. O hino de alegria, o mundo já se tornou. O hino de alegria, o amor, a fonte do teu larro e ao partir do pão. Jesus ressuscitou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O caralhinho, o caralhinho que é o quanto ao pó, trai-lhe-lhe o problema, trai-lhe o bom. Foi a plantinha que caiu, caiu, do regato d'água nunca mais se viu, nunca mais se viu, nem se torna a ver. Trá-los a janela, é vozes a nascer. Tempois com o caralhinho. 80 do barato, cercai-lhe o barato. A gureína que caralhinho? Isso é o pari monsieur, aqui É o barato, é o barato que eu pedi-lhe. É o barato que eu posso ir embora para você. O barato, ele quer tudo. O barato, ele quer tudo. que precisaram de fazer o domingo. Foram de qualquer estudo, e o Congresso tá bem assim. Não podem ajudar a vão fechar na questão da organização. Você não quer deixar o deporte de empris. Estou a peryante. Estou a peryante. Estou a peryante. Obrigado. 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 Obrigado.